Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da nossa série Revolution de Corte à Plasma. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí a sequência do projeto da nossa plasma. Ficou bem legal. Mas antes, pessoal, dá uma olhadinha quem são as empresas que estão patrocinando o nosso projeto. E agora eu vou mostrar para vocês, então, uma tela com todos os nossos patrocinadores. Então dá uma olhadinha. Olha só, pessoal, nós temos a Fourset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a Exab, a Macrol Tecnologia e também a ASM Engenharia. São cinco grandes empresas que resolveram acreditar na gente, resolveram apoiar o nosso projeto. Então eu estou muito feliz. Bom, pessoal, essas são as empresas que estão apoiando o nosso projeto, estão patrocinando essa série. E eu queria deixar meu muito obrigado, porque se não fossem elas, a gente não ia conseguir fazer essa montagem. Pessoal, no vídeo passado, então, a gente parou com esse design aqui. Nem um pouco atrativo. Foi mais para quê? Para mostrar para vocês como desenhar os componentes, como desenhar o plomblock, como desenhar o trilho, o perfil, e algumas plaquinhas aqui para vocês terem uma noção de como é o processo, que é bem fácil. Você pode tanto desenhar de uma maneira simplificada, ou pode ir detalhando mais ainda os componentes. Fica a seu critério. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz um refinamento em cada um dos componentes para ficar um pouquinho mais bonito para vocês verem. Então a gente vai substituir os componentes que eu desenhei no vídeo passado, mas você pode manter daquele jeito lá. Não vai ter problema nenhum para você conseguir gerar o projeto, saber onde tem que cortar, onde tem que furar. Aquilo lá já resolve. Como eu quero uma coisa um pouquinho mais bonita, eu dei um detalhe a mais nos componentes e vou mostrar para vocês também. Então olha só, aqui nesse layout serviu para a gente pegar o tamanho dos perfis e dos eixos. Daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer a lateral do eixo Y, as placas que vão do lado esquerdo e do lado direito. E eu estava fazendo, pessoal, olha só, esse layout aqui. Olha só como que estava ficando. Fiz uma placa com esse formato aqui, com esse design. Coloquei o motor ali inclinado em 45 graus. Entre a quina do motor, olha só, eu coloquei o parafuso com os rolamentos. O rolamento 608 com flange, um em cada ponta. E no meio o rolamento sem a flange. Olha só, dei uma melhorada no pilon block, olha como ficou mais bonitinho. Mas é exatamente como era antes, né? A mesma dimensão, eu só deixei ele um pouco mais bonito, tá? Só isso. Então, pessoal, eu ia utilizar esse layout aqui. Mas eu mudei de ideia pelo seguinte fato. Se a gente utilizar o motor nessa posição, qual é a vantagem? A vantagem é que a gente só precisa de uma única placa, né? Uma única chapa para fazer toda a montagem da lateral. Você consegue utilizar dessa maneira, que é bem baseado na Revolution nº 2. Lembra? A Revolution nº 2 tem tração por correia. Correia GT2, 6mm. É uma correia leve, bem tranquila. Então, não há muito problema em deixar a correia nessa posição, onde ela vai ficar na horizontal. Então, como a Revolution nº 2 tinha um tamanho pequeno, ela não ia flambar demais. E por ser uma correia leve, era fácil de esticar, né? Agora, nesse caso aqui, pessoal, muda um pouco. Por quê? Nós vamos fazer uma máquina com 1,50m. A correia é uma correia mais larga. Ela tem 15mm de espessura e ela é mais pesada, né? É um material mais forte. Se a gente colocar ela esticada 1,50m na horizontal, ela vai ter tendência de abaular. E a gente vai ter que esticar demais a correia para ela ficar reta. Não que a gente precise esticar muito, mas vai começar a dar aquele efeito de vibração na hora que a máquina estiver deslocando. E um jeito de evitar isso seria colocar a correia, ao invés da correia estar deitada, colocar a correia na vertical. Isso ia deixar com que ela não abaulasse, fosse mais fácil de esticar e não ia vibrar tanto como se ela estivesse na horizontal. Então, como que a gente teria que fazer isso? Eu teria que mudar esse desenho que eu estava fazendo da seguinte forma. Eu teria que colocar o motor nessa posição aqui, ó. Teria que fazer algo que o motor ficasse assim, né? Porque daí a correia ficaria na vertical, certo? A correia passaria em pé. Vou simular aqui a correia só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou fazer aqui, ó. Então, olha só. É isso que eu estava querendo dizer. A correia, antes, ficaria nessa posição. E pelo fato dela ter 15mm, se é uma correia pesada, mais grossa, ela ia ter a tendência de flexionar, né? Envergar, fazer um balão aqui embaixo, né? Então, a gente vai mudar isso. Um jeito de resolver isso, né? É colocando ela na vertical. Porque daí fica mais difícil dela envergar. E também vai oscilar menos. Então, para eu usar ela nessa posição, eu teria que colocar o motor nessa posição vertical, né? Para poder colocar a correia. Então, a gente vai ter que colocar o motor na vertical. Para quê? Para a correia passar dessa maneira. Só que daí, então, nós teremos que fazer uma segunda placa, né? Para segurar o motor. Então, eu descartei essa opção, tá? Essa opção funciona, mas tem esses inconvenientes, que seria a barriga da correia, ter que esticar demais, vibração da correia. Então, colocando a correia na vertical vai ficar muito mais legal, né? Então, o que eu fiz? Eu esqueci esse layout. E fiz o layout novo com o motor na vertical. Pessoal, como vocês viram, então, essa placa vai ser descartada. Eu já desenhei a placa nova, né? Eu não vou mostrar para vocês no vídeo o processo de desenho, porque foram diversas versões que eu desenhei, até chegar na placa final, na placa que eu achei mais legal, né? Aqui tem o melhor custo-benefício. E ficou muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês agora já todas as peças, já prontas, e depois eu vou mostrar elas encaixadas na máquina, tá? Mas eu quero que você deixe nesse vídeo aqui os comentários do que você vai achar dessas peças novas. Eu acho que ficou muito legal. Dá uma olhada aí e me conta o que você achou. Olha só, pessoal, a primeira coisa que vai mudar são aquelas chapas de conexão que vão na frente da máquina, do lado esquerdo, do lado direito, e na parte de trás também, tá? A gente tinha desenhado na aula passada, eu falei para vocês que eu ia desenhar, mas que ia haver modificações, porque a gente está fazendo o projeto ainda. E agora eu cheguei num resultado que já está próximo do que vai ser de verdade, tá? Olha que legal que ficou. Essa aqui é a parte frontal do lado esquerdo, tá? Sendo que as outras são iguais, mas só muda que ela é espelhada, né? Então aqui ficou a placa principal. Essa parte aqui, esses dois rasgos aqui, é onde a gente vai passar a correia, né? A correia vai entrar e vai sair, dando a volta ali. A chapinha aqui vai pressionar, né? E prender a correia. Os furos para prender nos perfis da máquina. O furo M8 para prender no perfil da bancada. E esse outro furo aqui é para prender o suporte que aciona o sensor indutivo, tá? Ficou bem legal. Então essa é a primeira parte. Então olha só, pessoal. Esse daqui é o desenho do eixo Y, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A única coisa que muda é que um dos lados você não precisa colocar o sensor indutivo, tá? Só precisa de um lado, né? Então olha só como ficou. A gente teve que fazer essa outra chapa aqui, ó. Para abrigar o motor na vertical, né? Olha só que legal que ficou. Então, pilão blocks. Aqui embaixo a chapa que segura o motor. Ela é bem pequena, tá? É só para colocar o motor mesmo, prender a correia. E já fixa também os sensores indutivos. O sensor que vai ser acionado quando a máquina estiver indo para trás e o sensor que vai acionar quando ela estiver indo para a frente, tá? Então já está contemplando aqui. Eu preferi colocar o sensor na parte aqui que move da máquina, do pórtico, porque daí ela já vai... Os fios do sensor já entram junto com os fios do motor para a esteira porta a cabo. Então fica tudo organizado, né? Bem legal. Aqui na parte de cima, ó, também tem o rasgo, onde entra a correia. Tem a chapinha que vai travar a correia. Já tem aqui também uma cantoneira em cima que ela é responsável por acionar o fim de curso, né? Do eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Então olha só como ficou legal. Tudo muito bem encaixado, sem desperdício, tá? Uma chapinha vermelha aqui, ó. Uma segunda chapa que vai segurar o motor. Eu coloquei cantoneiras aqui embaixo. Por quê, pessoal? No momento, eu não tenho como fazer, né, essa primeira versão com a chapa de aço e soldar, né? Não tenho como soldar. Então... E pra quem também não tem como soldar, vai ser possível simplesmente fixar essa chapa com essa cantoneira, tá? Essa cantoneira tem na Fourset. Então eu tô utilizando as cantoneiras da Fourset já certinho na medida com o furo no lugar correto. Então vai ficar excelente, tá? O motor não tem muito peso, não vai ter muito esforço. Somente duas cantoneiras aqui é mais que suficiente pra prender. Se você tivesse feito de aço, né, você poderia também soldar caso você tenha condição. Se não, pode montar assim, parafusado. Vai ficar bem legal. Eu achei que ficou um conjunto muito bonito. Muito bonito mesmo, tá, pessoal? Olha só a qualidade dos encaixes. Tudo parafusado, tudo certinho, ó. Tudo já milimetricamente projetado. Vai ficar muito legal e muito bonito, né? E ficou bem robusto também. Vou mostrar pra vocês agora como vai ficar o eixo X, a placa principal do X. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Essa aqui é a placa principal do eixo X. Ela também vai contemplar o motor. O motor vai estar em 45 graus. Olha só. Com as polias. Pilon Blocks. Também a mesma coisa. Ele vai ser fixado na chapa, né, do... Na verdade, essa aqui não é a placa principal do X, tá? É a placa que segura o motor e o pilão bloc, né? Um dos pilão blocs do X. Existe uma outra placa na vertical que junta com essa que também vai ser presa através de cantoneiras. Eu já vou mostrar pra vocês que eu tenho ela no desenho da máquina que já está tudo encaixado lá. Eu queria mostrar pra vocês peça por peça primeiro. E olha só como ficou, tá? Uma peça bem legal. Uma peça pequena, sem desperdício de material, tá? Só realmente pra contemplar ali o motor, rolamentos, pilão bloc e o encaixe através da cantoneira. Ficou bem legal, né? Então, olha aí, pessoal. São as três partes principais aí, né, do nosso projeto que eu já adiantei. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ficar a máquina com essas peças aqui já instaladas naquele desenho que a gente havia feito, tá? Então, eu vou apagar aqui porque eu já tenho elas lá na máquina e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, esse layout aqui, pessoal, dessa máquina aqui, a gente vai apagar, tá? Porque isso aqui foi só o primeiro esboço, né? Foi daqui que a gente começou a ter as ideias. Então, eu vou apagar porque eu já tenho a versão com as placas instaladas. E olha só, essa é a versão de como ela está ficando. Então, aqui na frente, olha só, a placa de conexão. A placa nova de conexão vai ficar dessa maneira aqui. Vou mostrar pra vocês ali que tem um parafuso saindo aqui, ó. Esse parafuso é o que a gente vai colocar na bancada, tá? Naquele perfil que vai aqui embaixo da bancada, é isso que vai prender a máquina na bancada. É esse parafuso M8 aqui. Do outro lado, a mesma coisa. São espelhados, né? A única coisa que você não vai precisar aqui é colocar esse suporte. Por quê? Se você colocar o sensor intuitivo do lado esquerdo, você não precisa do suporte do lado direito. Se você colocar os sensores indutivos do lado direito, você não precisa do esquerdo. Então, eu vou deixar a furação pra você poder montar de qualquer lugar. E daí você escolhe como que você vai querer. Do lado esquerdo ou do lado direito, tá? O ideal é você colocar do lado que vai ter esteira porta-cabos. Então, fica bem melhor. Então, vamos lá. Lateral direita. Olha só como ficou. Aqui em cima. Aqui faltou colocar os parafusos do lado de cá, tá? Perfil. Tem espaço aqui, ó. Pra colocar o parafuso da trava. Cantoneira de acionamento do sensor indutivo do eixo X. Vamos lá pro eixo X. Olha só. Placa principal do eixo X. Olha que legal, pessoal. Correia também vai ficar na vertical. E olha só. A placa da frente. Olha que legal também. Essa placa eu ainda não terminei, tá? Por isso que eu não tinha mostrado ela separadamente. Mas vai ter uma placa aqui que vai se conectar com a placa do motor. Ela também tem os pilon blocks, né? Vai dar bastante estabilidade utilizar o pilon block dessa maneira. Um na horizontal, um na vertical. Já coloquei também aqui o sensor indutivo do X de um lado e do outro. Tá? Com suportezinho. Em cima, já coloquei uma placa também. Só que essa placa aqui não tá pronta ainda, tá, pessoal? Porque ainda não sei a altura que ela vai ficar. Não sei ainda a altura do eixo Z que eu vou colocar. Então, esse projeto tá com o Y, a mesa, o Y e o X. Pronto. Falta agora definir o eixo Z, tá? E olha só que legal. Vou mostrar pra vocês a movimentação dela. Vou pegar esse bloco todo aqui, deixa eu criar um grupo. E eu vou mover ela pra um lado pra você ver como que vai ser o acionamento dos sensores indutivos, tá? Ficou bem legal. Eu vou copiar isso daqui só pra não perder ele ali do centro. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu girar a máquina pra vocês verem certinho como que vai funcionar o acionamento. Então, ela vai andar até aqui, ó. E olha que legal. Antes dela esbarrar na estrutura, tem um sensor ali que vai ser acionado, tá? E eu fiz de um jeito que o sensor ele não fica de frente com o obstáculo, né? Ele não vai bater caso dê algum problema. Ele vai passar por cima, tá? Essa é a melhor maneira de se fazer é colocar pra que ele não bata, né? Ele vai vir aqui um pouquinho mais, olha só. Aqui quando o sensor indutivo estiver chegando perto, né? Acho que mais ou menos aqui ele já vai acionar, tá? Daí essa peça aqui você vai colocar de acordo com a sua necessidade. E aqui eu tô utilizando também uma cantoneira padrão 38x38x28 da Forset, tá? Bem legal. Ela tem um furo aqui também, tá, pessoal? Mas aqui eu apaguei o furo mas ela vem com o furo dos dois lados mas o furo não vai atrapalhar pra que o sensor acione, tá? Então olha que legal o layout que ficou. E a mesma coisa acontece do outro lado, né? Por isso que tem o sensor dos dois lados. Então, se a gente mover ela pra cá, ó. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Olha lá. Vai ser acionado do lado de cá também. Muito legal, né? Vou mostrar pra vocês o eixo Y. Vou pegar aqui o eixo Y e vamos mover também. Eu vou mover só um vou fazer uma cópia, então. Então aqui o eixo ele vai se deslocar, né? e olha que legal também vai coloquei muito pra frente, né? Pera aí aí, aqui, ó e aqui ela já vai tá acionando também olha só ficou muito legal, né, pessoal? Eu achei que ficou um resultado incrível, tá? Vou colocar um pouquinho mais aí então olha só aqui você regula, né? Você regula o tamanho tem que tomar cuidado só com essa porca aqui mas o comprimento da cantoneira já é suficiente porque quando o sensor indutivo estiver chegando perto ele já vai acionar, né? Acredito que aqui ele já aciona tem bastante folga ainda até chegar no parafuso, tá? Mas o resultado ficou muito legal, né? Por que que esse layout ainda não está definitivo? porque ainda vai ter uma alteração que vai ser o seguinte quando eu já estiver com essa parte toda pronta e eu for colocar a esteira porta-cabos eu vou ter que fazer o suporte pra esteira eu não sei ainda onde eu vou prender o suporte então pode ser que haja alguma alteração aqui nessa placa que segura o motor, tá? Eu não sei ainda como que eu vou fazer se eu vou abrir se eu vou puxar por exemplo aqui, ó uma aleta aqui, né? pra colocar a esteira porta-cabos presa ali, tá? a mesma coisa também deixa eu apagar isso daqui a mesma coisa também no eixo X então aqui vai ser legal porque o cabo dos dois motores mais o cabo dos sensores e mais também o cabo do sensor do eixo Z mais o cabo da tocha tudo vai poder entrar por dentro dessa esteira porta-cabos, né? vai ficar bem legal então pessoal olha só como tá ficando o projeto só pra dar um gostinho aqui pra vocês eu vou habilitar aqui a bancada pra vocês terem uma noção de como que tá ficando então olha só com a bancada como ela já começa a ganhar forma, né? ficou bem legal, né? se a bancada tivesse fechada se ela tivesse fechada eu vou fechar aqui rapidinho peraí ó que legal ó que legal que vai ficar depois aqui ainda pessoal vai o seguinte vai uma cuba deixa eu até tirar a máquina pra explicar pra vocês aqui agora aqui em cima da bancada vai uma cuba um recipiente com água e também vai uma grelha como se fosse uma grelha onde a gente coloca o material pra ser cortado a tocha vai cortar o material e as faíscas vão cair dentro dessa cuba com água isso é o Gui que vai fazer lá mas eu vou ver se já no próximo vídeo eu já vou fazer um esboço de como vai ser até pra auxiliar ele na hora de montar lá então eu vou fazer aqui um esboço de como vai ser essa cuba vai ser uma cuba baixa mais ou menos uns 5 centímetros de altura com água mais a grelha que vai dentro onde apoia os materiais que vão ser cortados isso é muito importante porque assim vai evitar que a tocha que as faíscas caiam pra dentro da bancada sujando o material que tá embaixo e também pra não pegar fogo em nada que tiver ali e também ela elimina bastante a fumaça só tem vantagem em você utilizar a cuba com água embaixo precisa? não precisa é bom? é muito bom então vamos lá deixa eu voltar aqui vou esconder a bancada novamente então pessoal olha só já estamos com 80% do projeto finalizado ainda vai haver algumas modificações como eu falei pra vocês mas na parte de como prender este aeroporto a cabo e agora no próximo vídeo eu vou me concentrar aqui no eixo Z é a única coisa que tá faltando o eixo Z vai ser diferenciado é bom que você assista porque vai ser bem legal vou mostrar algumas coisas que talvez você nem imagine de como funciona um eixo Z de uma corte a plasma vai ficar bem legal pessoal então é isso chegamos ao final de mais uma parte do nosso projeto da nossa CNC Revolution de corte a plasma no próximo vídeo a gente vai detalhar o eixo Z vai ficar muito legal você não pode perder então se inscreve aqui no canal pra você ser avisado quando eu postar o próximo vídeo então deixa o like aí pra fortalecer o canal divulga pros seus amigos e compartilha no seu Facebook a gente se vê no próximo vídeo